Música Cinemococca apresenta Halloween Quatro décadas depois de ter escapado do ataque de Michael Em uma noite de Halloween, Laurie terá que confrontar o assassino mascarado pela última vez E eu passei os últimos 40 anos em captura Ela foi perseguida pela memória de ter sua vida por um triz Mas desta vez, quando Michael retorna para a cidade, ela está preparada Gênero terror suspense Censura 16 anos E na sessão das 18 horas tem o filme Amigos Alienígenas Ele está prestes a conhecer alguns amigos que são diferentes de qualquer um A vida de Lois, um menino de 12 anos, muda completamente quando a nave espacial de três alienígenas cai no fundo do quintal de sua casa Seu pai, um ufologista famoso, congelaria os novos amigos na primeira oportunidade Por isso, ele precisa protegê-los e ajudá-los a descobrir o paradeiro da nave mãe Para que só assim eles consigam voltar para casa Nenhum moleque elevado vai me fazer te boba O Leo não é um maluco Ele é um desbravador Você sabe pilotar essa coisa? Alguma vez eu te desapontei?